E aí vai, choro. Era pra mim ter colocado o silenciado na anima. Buscar e destruir. Odessa. E meto. Destruyan os objetivos. E meto e anubia. Cargas adquiridas. Nossa, parece idiota. Uh, 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 uh. U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. AA, socorro, vou morrer! Nossa, o Patrick morreu no meu lugar! Puta, que pariu! PELAMOR DE GENIAL TRIX PELAMOR DE GENIAL TRIX PELAMOR DE GENIAL TRIX Nossa, não faltava um pra me matar PELAMOR DE VITRO Cala a boca, velho Pô, esse moleque é muito chato É mesmo, é? PELAMOR DE GENIAL TRIX NO SACO, PELAMOR DE SACOS Queto, quieto Buscar e destruir PETRIC PEREIRA Destrujam o objetivo TEMOS LA BOMBA Nossa, moleque becil, velho Não, mano, ah, velho Esse cara de novo Ah, vim, sai voar Surpresa, motherfucker Nossa, sai do cão Nossa PELAMOR DE PRO MASTERFOX PELAMOR DE GENIAL TRIX AQUIETO, BOSTERFOX AQUIETO, BOSTERFOX AQUIETO, BOSTERFOX PELAMOR DE GENIAL TRIX PELAMOR DE AMIGUINHOS PELAMOR DE PRO MASTERFOX PELAMOR DE PRO MASTERFOX Mano, vai completar o primário Depois vão julgar com a fudência PELAMOR DE PRO MASTERFOX MATHEUS KILLER Você é muito foda Cala a boca, moleque Cala a tua boca AAAAAA, EU TOU CAÇADO Ele tá muito chato, mano AAAAAA, EU ADORO O PATRICK Neutralize o objetivo Os caras ficam boladão PELAMOR DE MIE, FILIPPE MORA SEU DESGRAÇADO PELAMOR DE DEUS PELAMOR DE BOSTERFOX PELAMOR DE PILLEGI Pilegi, imbecil, não sabe ler? Vê, eu vou matar uma faca Puta que pariu Ai, ai, vou matar Vou matar Vou matar Ai, errei Errei Acertei Puta que pariu PELAMOR DE PRO MASTERFOX PELAMOR DE MIE, FILIPPE Nossa, não sabe ler, imbecil PELAMOR DE PRO MASTERFOX Pera ai, que eu vou matar o PELAMOR DO MEU PÃO, seu c... Na moral, tô muito loucão E entra na sua freira Ou pumei um beck antes de jogar Eu sei disso PACEANDO PELAS MONTANHAS COM O PATRICK PEREIRA PELAMOR DE PRO MASTERFOX MATEI PELAMOR DE VITOR VIRUS PELAMOR DE VITOR VIRUS PELAMOR DE VITOR VIRUS Merda, irmã, vai vir com essa vida Merda, vira Pelo amor de que o Master Fox me pili-gi, pelo amor de que me pili-gi Ou eu, ou nesse navio, ou eu, nada Somos eu, meu rapoto Ou eu, nesse navio, ou eu, o mundo vamos voltar, pude-bo 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, oi Somos gêmeos a bordo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma